Não perca na TV Belas E então conseguimos redobrar a coisa Que saímos com a nossa vitória Em homenagem ao nosso cardeal Dom Alexandre do Nascimento 4-2 A capitão da equipa Muito obrigado É notória aqui A alegria das jogadoras Do hospital cardeal Dom Alexandre do Nascimento TV Belas Juntos criamos a nossa história